a gente acaba se culpando por... Tem uma frase... Eu, pessoalmente, gosto muito de uma filosofia que chama filosofia estoica, do estoicismo. E tem uma frase muito famosa e que eu discordo muito, apesar de eu gostar muito de tudo que fala nessa filosofia, que é... Eu acho que a frase é mais ou menos assim, que a felicidade na sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Só que eu não vejo que existe um jeito da gente controlar a qualidade dos pensamentos, sabe? Às vezes vem pensamentos ruins e você não tem controle sobre isso, certo? Certo. Eu também concordo com isso. Não é... Voluntariamente, eu posso criar pensamentos positivos na minha mente, mas vão vir pensamentos negativos. Eu tenho que saber o que faço com eles. Eu não tenho muito o que fazer com eles. Na verdade, eles vão passar. Então, três coisinhas que a gente precisa saber na vida é o seguinte. São os três is da vida se a gente quiser viver bem. Que é saber que a vida é imperfeita. Então, a gente não vai ter a perfeição também nem na vida externa, nem na vida interna. Então, pensamentos não vão ser só positivos, infelizmente. A gente tem a questão da impermanência das coisas. Então, tudo que a gente vive internamente e externamente vai e vem. Vai embora. e a impessoalidade. As coisas que acontecem não são diretamente pra nós. Então, os pensamentos que a gente tem, eles não são não são eu, por exemplo. Eu não sou a raiva que eu sinto. Eu sou uma pessoa que sente a raiva. E aquela cara ali que tá com raiva não é por causa de mim, por exemplo. é porque algo nele despertou algo que gerou uma raiva, por exemplo. Então, é essa impessoalidade. Quando a gente leva tudo pro pessoal, isso gera um sofrimento muito grande. Então, esses três imperfeição, a impermanência, a impessoalidade é algo que a gente tem que saber viver. É quase que uma maturidade também, né? Essa questão de entender que a vida não é perfeita é que vão ter momentos de sofrimento. Uma hora ou outra você vai sofrer de novo e vai ser assim até o final da tua vida. Entender isso é um pouco... Dá até um pouco de medo você aceitar isso de certa forma porque, porra, eu nunca vou ser 100% feliz o tempo inteiro, mas é a realidade, né? Às vezes a gente chega a ser infantil olhar por esse lado da vida de que, pô, eu vou sempre viver pelo momento de felicidade. Eu quero estar sempre feliz 100% do tempo. É, isso dá até um meme, né, Lutz? Será que eu não vou viver 100% feliz na minha vida todo momento? Aí o outro bonequinho diz, não vai. Foi mal. Não, porque a gente é assim, é assim mesmo. É assim, né? É o que é, você não tem controle sobre isso. É, é. Até, por exemplo, quando a gente fala de meditação no Mindfulness, quando a gente está lá no protocolo, as pessoas dizem, poxa, hoje a meditação não foi boa, porque eu não consegui ficar prestando atenção nas coisas. Minha mente divagou muito. Eu disse, poxa, mas tua experiência foi essa. Isso você viveu. Isso foi tua experiência. Você não está chegando, querendo chegar a lugar nenhum. Você está aberta ao que vem. Isso não é deixar a vida me levar. Isso é a gente ir vivendo momento a momento. Cada instante. Ah, você não vai planejar nada na sua vida? Não, vai. Só que eu tenho consciência que o que eu planejei não vai ser engessado ali. Eu tenho todo um trajeto, é o percurso até chegar ali. Então, eu posso ter direcionado um percurso numa reta e vai ser muitas curvas. Eu tenho que viver. Eu tenho como prever todas as curvas, todos os caminhos? De jeito nenhum. Senão, você vai ficar extremamente ansioso. Então, você vai vivendo momento a momento com foco em algo que você planejou. Agora, você sofre se você planejou e quiser seguir aquela reta ali a todo custo. Aí, gera o sofrimento. Entendeu a diferença? Entendi. Aí que tá. É aproveitar o processo até chegar lá da mesma forma que você aproveitaria chegar lá, né? Exato. Basicamente isso. A gente sofre porque a gente quer chegar lá de determinada forma. Só que a gente não tem controle. eu posso planejar tudo aqui no meu dia e de repente eu venho pra mexer e eu vou lá. E paciência, eu vou lá e depois eu volto. Não quer dizer que eu vou deixar tudo pro ar. Verdade. Esses dias eu fui no nutricionista. Foi interessante. Eu não fiz a dieta nenhuma. Eu fui e ele passou uma dieta lá com a balança. Eu não comprei a balança. Eu fui na cabeça. Aí, não fiz o exercício que era pra fazer e tinha o retorno. E aí, já veio o pensamento assim. Pra que você vai nesse retorno? Eu tava pensando que você não fez nada. Você vai fazer o que lá? É melhor colocar mais pra frente e fazer direito. Eu disse, não, eu vou. Nem que seja pra levar a bronca lá. Porque talvez daqui a dois meses eu não tenha mais nem lembrado que eu fui nutricionista. Aí, fui lá. Olha, eu nem... Realmente, assim, vim com a cara lisa pra cá. Aí, fiz todos os testes lá e tinha melhorado. O mínimo que eu fiz tinha melhorado um pouquinho de massa magra, um pouquinho de massa gorda. Ele disse, ó, o seu corpo tá pedindo pra você se exercitar pra fazer uma dieta legal. Vamos continuar. Compra a balança, faz isso. Aquilo ali me deu um upgrade, assim, de, poxa, é, vamos continuar agora. Ou seja, eu não fiz perfeito. Eu fiz o mínimo necessário. Teve uma respostazinha ali. Eu podia ter boicotado a ida e ter, não, só vou quando eu fizer perfeito. E não, e a gente vai fazendo o que dá e vai seguindo até a gente fazer o que talvez seja ideal, mas que não vai dar pra fazer o ideal 100%. Você acha que talvez você quase boicotou ali a ida por uma... Porque você esperava que talvez o nutricionista fosse ter uma reação diferente? É, talvez no passado, sim. No passado, eu ficaria com vergonha de ir, porque, poxa, o que ele vai pensar, né? Que é a questão de querer agradar o outro. Hoje, com o Mindfulness, não. Eu pensei mais, assim, de... Quis vir no pensamento e veio o pensamento de que você não fez direito. Porque é algo da gente que... Tem pessoas que têm perfil. Eu tenho um perfil mais perfeccionismo também. E o Mindfulness me ajuda nisso. Então, veio a questão você não fez direito. E eu sabia que aquilo era um pensamento de algo que, realmente, eu posso deixar entrar na minha vida se eu não perceber o que está acontecendo. Mas eu vou mesmo assim. Porque eu fiz o que deu. Aí eu fui. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento a isso. Cada pessoa tem sua personalidade e tudo. A gente tem que estar atento a isso, porque a gente vai vivendo momento a momento. A gente vai vivendo os momentos. Então, alguém poderia deixar de ir por um medo do que o nutricionista ia falar? Eu acho que esse seria o meu caso. O seu caso, né? E o cara vai achar que eu não quero nada. Ou ele vai me dar uma bronca, né? Não quero. Justamente. Mas tem várias questões. Mas o que a gente tem que entender é que a gente não precisa viver no 8, no 80, né? Existe um meio aí entre os extremos que a gente não precisa desistir de tudo porque foi 8. E se a gente está sendo 80, saber que em algum momento você vai estar 60, 50, e você depois volta para o 80. Porque você sabe que a gente faz isso, né? Ah, eu comecei a academia. Ah, só fui essa semana. Só fui uma vez, eu vou mais não. É verdade, né? A gente faz isso toda hora. Então, é ficar atento a isso. O mínimo que você está fazendo já é alguma coisa. Ah, eu estou fazendo o mínimo. Então, deixa eu fazer um pouquinho mais. Então, a consciência disso e a ação, principalmente, é o que faz as coisas acontecerem. A gente fica muito aqui dentro. Ah, eu devia fazer diferente. Eu devia... Faz! Né? Total. Só faz ali naquela hora que já está bom demais. Você disse que você é uma pessoa perfeccionista. Aham. Como lidar com o perfeccionismo? É estar atento. Né? Estar atento a isso. É estar lidando com o que você pode fazer dentro da sua alimentação. Né? Quando a gente não tem consciência, Lutz, a gente deixa que os pensamentos voltados para o perfeccionismo dominem. Naquele momento, se eu não tivesse essa consciência mindfulness que eu tenho, eu ia deixar de ir porque não fiz direito. Mas eu sei que ali é um padrão de pensamento meu que vem de maneira recorrente. E eu posso olhar para o pensamento e dizer tá, tudo bem que você está aí, mas eu vou. Entendeu? Porque eu não sou aquele pensamento. Então, a gente tem as formas de pensar e a gente não vai jogar elas fora. É aquilo que você falou. É tipo, não dá para a gente pensar que a nossa vida vai ser plena e que pronto, agora que eu fiz mindfulness, agora que eu estou mindfulness, eu não vou ter nenhum pensamento desse tipo. Eu vou ter. Eu vou continuar tendo. Só que aí eu não vou dar, achar que ele é uma verdade na minha vida, que ele determina a minha personalidade. Ele é um pensamento que está ali, no meu funcionamento ali. Mas eu vou tomar uma atitude diferente dele. Sabe? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.